Olá pessoal! Para criar uma conta Samsung, vá em Aplicativos e acesse as configurações. E então, entre em Nuvem Contas e acesse Contas. Toque em Adicionar Conta e logo em seguida procure por Samsung Account. Crie uma conta Samsung ou conecte-se com uma já existente. Após se conectar você terá acesso a muitas funções Samsung, desde Galaxy Apps para baixar papéis de parede, temas, entre outras coisas, Samsung Cloud, entre muitos outros. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!